O Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais condenou recentemente a Meta, que é a dona do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, pelo vazamento de dados de usuários do Messenger e do WhatsApp, isso em 2018 e 2019. Na época, invasores acessaram as contas de cerca de 29 milhões de brasileiros. O TJ definiu que os usuários afetados podem receber até 5 mil reais. Aí vem o pulo do gato, né? Como comprovar que você, por exemplo, teve os dados invadidos, vazados, obviamente, de maneira indevida? É o que a gente vai tentar entender aqui agora com a Lilian Salgado, presidente do Comitê Técnico do Instituto Defesa Coletiva, que foi o instituto que, inclusive, entrou com essa ação contra a Meta na Justiça. Tudo bem, Lilian? Bom dia para você. Bom dia. Bom dia. Tudo jóia. Tudo jóia. Então, tá bom. Ô Lilian, eu queria que você começasse explicando isso e, portanto, quase 30 milhões de brasileiros afetados. Como a pessoa pode saber se ela estava aí nessa lista de pessoas que tiveram os dados vazados e, comprovando isso, o que fazer e, portanto, para tentar essa possível indenização? Tá certo. Bom, primeiro é importante a gente ressaltar que essa decisão é uma decisão de primeira instância. Então, para que essas vítimas, para que os consumidores busquem os seus direitos, a gente deve aguardar, com segurança jurídica, o trânsito em julgado. Nada impede que a pessoa já coleta, já pegue as provas, né? E o Instituto de Defesa Coletiva também está criando um grupo de vítimas para uma futura execução coletiva. Mas, afinal, quem tem direito a essa indenização? De acordo com essa decisão do juiz da 29ª Varacíria, são todos os usuários do Facebook, do WhatsApp e também do Messenger que utilizaram essas plataformas de 2018 e 2019, porque, na verdade, foram cinco eventos de vazamento de dados e foram interpostas duas ações coletivas. E como que eu faço para comprovar que eu tenho direito? Bom, o consumidor, o que ele pode fazer? Buscar no Facebook o histórico em configurações, ele consegue extrair o seu histórico. No WhatsApp também. Fotos também, prints de conversa também serão provas, né? Para que os consumidores consigam efetivar os seus direitos. Lilian, quem fala é Murilo. A minha pergunta é o seguinte, mas todo mundo que fez uso desses aplicativos durante esse período que você citou, tem direito? Sim. Ou todo mundo tem esse direito, em tese, pela decisão? Sim. Todo mundo fez uso nesse período? Exatamente. Por que, Murilo? Por que, Murilo? Nesse período, os eventos aconteceram em datas distintas. 25 de nove de 2018, 14 de dezembro, 3 do 4 de 2019, 13 de maio de 2019 e 13 de agosto de 2019. E por que todos os usuários? Porque, na verdade, todos nós que utilizamos o Facebook, o WhatsApp ou o Messenger durante o período do vazamento de dados, nós estávamos expostos, né? Os nossos dados sensíveis. E também não foi apenas dados pessoais. É, telefone, não. São dados sensíveis. São dados sensíveis. Senha, perfil do usuário. Inclusive, no Messenger, houve transcrição das nossas conversas. Então, nesse processo, porque foi interposta uma ação civil pública, por isso que vale para todos, né? E nessa ação civil pública, o Facebook, ele não trouxe a lista dos lesados. Então, o juiz entendeu que todos os usuários brasileiros, eles terão direito a essa indenização. Ô, Lília, eu queria completar essa pergunta com mais duas curtas aqui. Um, é se ela tem um valor estimado aí nessa decisão, por quanto cada um receberia por essa indenização. E a segunda, essa aí, uma opinião sua, logicamente, se não é uma decisão frágil em razão da extensão aí que vai ter, né? Do número de pessoas aí que abrange uma decisão dessa, se a empresa não consegue reverter essa decisão numa instância superior em razão da generalidade dessa decisão. A gente, ela não foi genérica? A gente, ela não foi genérica, sim, uma ação civil coletiva com efeito erga-homes, né? Então, a ação civil pública, ela serve justamente para a gente combater um abuso em massa. O que o juiz determinou é que nós, usuários, fomos expostos a esse vazamento de dados. O Facebook não comprovou com o seu ônus, que deveria ter comprovado que isso não aconteceu. Pelo contrário, os eventos foram confessados pela empresa e agora tem a reparação aos consumidores. E isso, Murilo, aconteceu não só no Brasil, não é inédito. Na verdade, o Facebook já foi condenado nos Estados Unidos pela Federal Commission. Um dos vazamentos, né, que refere-se a Cambridge Analytica, também foi fundamento dessa ação civil coletiva. Só que a diferença é que lá nos Estados Unidos, o Facebook foi obrigado a criar uma plataforma e devolver diretamente a todos os lesados, né? E também isso o Instituto está buscando através de recursos para que esse pagamento, ele seja feito direto. Mas o que foi determinado pela Justiça é que cada um deve buscar o seu direito. Agora, em relação à segunda pergunta, sim, é uma decisão de primeira instância. Cabe recurso no tribunal, no STJ, né, e determinados casos até mesmo no STF. Então, é uma decisão que não é definitiva. Por isso que a gente recomenda que essa execução, esse cumprimento de sentença, ele deve ser interposto num momento oportuno, ou seja, após o trânsito em julgado. Agora, esse momento é importante o quê? Para que todos os usuários, que a gente faça essa união, que a gente prepare, né, essa possível execução, até mesmo para que essa ação civil pública tenha maior força para que possamos, quem sabe até, celebrar uma autocomposição com a empresa e pedir a aplicação como foi feito nos Estados Unidos, o pagamento direto aos lesados. Ah, exatamente, né? Porque seria mais prático, inclusive, para nós brasileiros, né? Porque agora a gente aqui tem que correr atrás, mas enfim. A gente está conversando com a Lilian Salgado, ela que é presidente do Comitê Técnico do Instituto de Defesa Coletiva. Me parece que o valor para cada pessoa, para cada usuário, seria até 5 mil reais, não é isso, Lilian? Exato, é 5 mil reais para cada ação, para cada usuário. Só que são duas ações coletivas, que na primeira ação coletiva, a gente interrompeu em 2018. E nós tivemos três eventos de vazamento de dados. Em 2019, ocorreu um novo vazamento, que foi a vulnerabilidade do WhatsApp. Então, o consumidor, ele pode entrar, se essa decisão confirmar, entrar com cumprimento de sentença, pedindo 10 mil reais, 5 mil para cada ação civil pública. Muito bem, na prática, então, passo a passo, a pessoa que está ouvindo agora, né? Você falando, dando as orientações. O passo que ela pode dar a partir deste momento é? Bom, esses consumidores podem procurar o Instituto de Defesa Coletiva, se quiser participar desse grupo de vítima. A gente está disponível no nosso site, que é www.defesacoletiva.org.br. E o consumidor também pode organizar essa documentação ou também procurar o seu advogado de confiança. Ok, 10 horas e 18 minutos. A gente conversou aqui na Band News FM sobre essa decisão em primeira instância, né? Como a Lilian trouxe aqui para a gente. Lilian Salgado, presidente do Comitê Técnico do Instituto de Defesa Coletiva. Lilian, obrigado, viu, pela disponibilidade. Até uma próxima. Um abraço. Outro.